Deixa eu ser Que eu retrato falado De uma história Que você nunca esqueceu Deixa estar Caminhar ao teu lado Ter um canto Em você pra chamar de meu Meu Se te amei assim Não me lembro mais Amor foi só você chegar Você na mente e corpo arrepia Quando eu te vejo na fotografia Se te amei enganei assim Que não me deixe em paz E não me deixa Deixa eu ser teu retrato falado Amado De um romance Que nunca Se a cada segundo te quero mais Te sigo sem olhar pra trás Tua grandeza Chega e me alivia Quando eu te vejo na fotografia Quando eu te vejo na fotografia Ser tua fulana Ser tua fulana na fotografia E não te deixa E não te deixa Tchau 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 Tchau